Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Apenas pretextos para derrubar, por meio de um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, um governo legítimo. A ameaça mais assustadora desse processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, é congelar, por inacreditáveis 20 anos, as despesas com saúde, educação, saneamento e habitação. É impedir que, por 20 anos, mais crianças e jovens tenham acesso às escolas. Que, por 20 anos, as pessoas possam ter melhor atendimento à saúde. Que, por 20 anos, as famílias possam sonhar com a casa própria. Legenda Adriana Zanotto